Bom, a LS está aqui no Show Rural, com toda a nossa linha de produtos, com todo o nosso portfólio, de 40 CV a 145, agora destacando a nossa nova linha, o 125 e o 145, que vem compor a família LS, tratores já maiores, mais robustos, para a gente atingir uma fatia de mercado um pouco maior. E destacando também, principalmente, a entrada da LS no programa do Trator Solidário do Estado do Paraná, onde nós entramos com dois modelos, um está aqui atrás, que é o U80 plataformado e o U80 cabinado, onde a gente espera atingir uma fatia de mercado bem interessante, participando mais efetivamente na venda deste modelo, nessa faixa de potência, com toda a nossa rede, que está bem posicionada no Estado. Legenda Adriana Zanotto